E aí, minha gente, beleza? A gente faz aqui um serviço aqui no Balneário Boa e Morto, né? E já estamos aqui, né? Só de boa, né? Então vamos iniciar o serviço, né? Mostrar essa obra de arte belezinha aí pra vocês aí, tá bom? Mas vamos lá! Tchau, tchau! 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 E aí 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 E aí